Como é que foi o Ronaldo hoje fazendo os gols no segundo tempo, mas perdendo muitos gols? Eu acho que as estatísticas mostram a nossa prioridade, nós jogamos dentro do time deles o tempo todo, eu acho que nós fizemos que merecer essa vitória, eu acho que também nós simbamos muito bem. E você acabou fazendo um gol nesse jogo nessa volta, é importante também no zagueiro, e sempre chega para fazer. Aliás, foi o Marlon que fez o gol, não é isso? Tudo bem, tudo bem, então pode ir aí, pode falar um pouco mais sobre o jogo. Eu acho que foi importante essa questão de a gente ter que poder ajudar. É o Marlon que está falando, é o Marlon que está falando aqui, ou é o Euronami? Eu acho que a gente deve fazer o melhor, e a nossa preocupação primeiro é de levar, sempre quando a gente pode ajudar lá na frente com o gol, é importante falar nós também. Marlon, um momento muito positivo, você fazendo gol, o Ronaldo Alves fez a trocada também do segundo gol, deu uma mercada belíssima. Vocês não tomaram gol ainda no sistema defensivo do Ronaldo, que momento fez o Ronaldo? Acho que nós trabalhamos focando nessa situação de a gente chegar forte no campeonato, por isso nos apresentamos antes do Almonte, para que a gente pudesse chegar e manter o nível de jogo já forte no início do campeonato. A gente sabe que o campeonato não é difícil, e a gente necessitava iniciar ele bem. Então acho que parabéns para todo esse grupo que está atrapalhando muito para isso. Qual foi o papo de vocês no intervalo, DC 0 a 0, América na retranca? Acho que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, para que a gente pudesse esperar o momento certo para finalizar, para poder pegar e agora ele entrar. Obrigado. Pronto aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.